Salve, salve galera! Estamos aí mais uma vez de Onimis ES na área e agora para falar novamente sobre o xCloud funcionando no Xbox. Em qualquer Xbox você vai conseguir jogar jogos com o xCloud. Isso vai ser muito útil quando tiver algum jogo que for exclusivo da nova geração. Eu até falei sobre isso em um vídeo anterior, só que a gente não testou porque já era um lançamento da Microsoft e não saiu para o Brasil. Ainda não saiu para o Brasil até o momento desse vídeo, não foi lançado para o Brasil, mas nós demos um jeito. Depois eu vou explicar para vocês como que eu fiz para conseguir jogar o xCloud no meu console. Eu estou com o Xbox Series X aqui, então vamos testar uns dois ou três jogos diferentes para a gente ter uma ideia de como está funcionando no console. É isso, já diminuí a minha tela, eu estou na tela principal do Xbox aqui. Aqui são meus jogos, então eu vou lá na biblioteca do Game Pass. Primeiramente, para você conseguir ter acesso aos jogos do xCloud, você precisa obrigatoriamente ter o Game Pass Ultimate. E aí tem aqui os jogos otimizados para o Xbox Series X, tem as categorias, vai ter os otimizados para o Xbox One, vai ter tudo. Então vamos abrir aqui o Townscaper, é um jogo que eu queria baixar e acabei não baixando. Então aqui já vai ter a opção instalar ou executar e vamos lá, bora executar para ver como que funciona, como que roda esse jogo no xCloud pelo Xbox. Então você tendo um Xbox One, você vai conseguir jogar também. E aí o pessoal que já conhece também, o pessoal do mobile, quem estiver pelo celular, um notebook fraco também, você consegue jogar com o navegador. Esse o pessoal já conhecia. Então esse vídeo é bem específico mesmo para quem é de console e está esperando por esse lançamento aí no Xbox para o Brasil. Porque lá fora já está funcionando o xCloud nos outros países. Então aí já estamos jogando, cara, via cloud, tá? Esse jogo não está instalado. Aí está aparecendo uma nuvenzinha do lado dele aqui. E ele não está instalado. E aí aqui a gente pode começar a construir a nossa cidade. Eu achei bem legal esse jogo aqui. Para passar o tempo. Você pode construir vários prédios e tal. Fazer algumas coisas diferentes. Conforme você vai construindo, o jogo vai... A inteligência artificial do jogo vai trabalhando para a construção ficar diferente. Ter telhado e tal, né? É bem divertido. Aqui ele já criou uma base aqui, né? Então é bem legal. Você consegue montar um monte de coisa. Eu tinha visto um videozinho sobre, mas eu não tinha jogado ainda. E estamos aí no xCloud. Agora vamos fazer um teste aí com um jogo mais... Vamos dizer que exija mais processamento, né? E um aviso aí, né, pessoal? Se você está gostando dos vídeos aí do canal. Se inscreve, deixa o like no vídeo. Que ajuda muito aí o nosso... Dá aquele apoio, né? Para o crescimento aí no YouTube. Se quiser dar uma conferida lá no nosso Instagram também. É JohnnyMZS. Em todas as redes sociais é JohnnyMZS. Vamos lá. Vamos escolher outro jogo, né, cara? Vamos escolher um jogo que talvez seja um pouco mais pesado. Talvez, né? Para a gente poder ter uma ideia de como vai funcionar. Eu vou achar um jogo que eu já joguei. Assim, deixa eu ver. Porque daí é mais fácil. Não precisa ficar carregando mapa, essas coisas. No Man's Sky, né? No Man's Sky é um jogo que eu já joguei. E aí eu consigo continuar de onde eu parei sem ter tanta dificuldade. Aí você viu que apareceu essa mensagem ali embaixo, né? Para eu instalar o jogo. Então, enquanto eu executo ele, eu poderia estar instalando o jogo. Então, essa função do xCloud, ele vai servir para bastante coisa, né, cara? Você que é ansioso, assim como eu, quando surge um jogo novo, então no Game Pass, por exemplo. E você não quer esperar o jogo baixar inteiro. Porque você sabe, né, cara? Que demora para baixar. Você pode abrir o jogo e executar ele pelo xCloud. E outros casos, né? Como o Microsoft Flight Simulator, até que eu já falei outras vezes aqui. Ele é exclusivo do Xbox Series X e S. O Flight Simulator. E aí, quando você estiver no Xbox One, você quiser jogar o Flight Simulator, né? Ou outros jogos que vierem a ser lançados exclusivamente para a nova geração. Você vai conseguir jogar via xCloud. E aí já estamos navegando aqui nas galáxias do... Desse joguinho aqui, do No Man's Sky. No Man's Sky. E aqui já estou controlando. Estou controlando o jogo. Eu não lembro como é que eu uso as coisas aqui. Aê! Eu posso quebrar essas... Opa! Cara, o... Ele está funcionando muito bem, tá? Muito bem mesmo, o controle. Está dando 100% aqui. Estou conseguindo controlar muito bem. Se você quiser dar uma olhada aqui, ó. Virei para a direita, virei para a esquerda, para cima, para baixo. Apertei para subir. Subi. Cara, está funcionando muito bem. Está bem legal. Os gráficos estão legais também. Claro que não é a mesma coisa do que jogar com ele instalado na tua máquina, né? Instalado na tua máquina, você vai ter a experiência 100%... Estou quebrando um negócio que nem é para quebrar. 100% real, né, cara? Experiência. Mas... Isso aqui quebra um galho do caramba. E funciona muito bem. Então agora explicando como que eu fiz para conseguir jogar, mesmo não estando lançado ainda no Brasil, para conseguir utilizar o xCloud no console, Eu fiz o seguinte, né? A mesma coisa que a gente faz para instalar jogos antes da... E jogar os jogos antes do prazo, né? Você vem aqui em... Configurações. Dioma e localidade. E muda a sua localidade para um outro país, né? No caso eu coloquei Canadá. Você poderia colocar Estados Unidos, né? Ou outro país que tenha o Game Pass. E aí fazendo isso, os jogos começam a aparecer... Os jogos da biblioteca do Game Pass começam a aparecer com a nuvenzinha do lado. E aí a partir daí é só executar ele. Eu vou mudar de volta para o Brasil, porque assim, eu não vou usar muito, né? Mas se eu tiver algum jogo que saia no Game Pass que eu queira testar, Com certeza eu vou usar para não ter que ficar baixando, desinstalando outros jogos, né? Aí você testa, joga ele, vê como é que é e depois não precisa desinstalar. Isso é muito legal também, né? Para aproveitar, testar todos os jogos que você quer. E nunca teve coragem por ter que desinstalar um jogo, né? Instalar de novo. Isso é muito legal. Então é isso, né? Muito obrigado você que assistiu. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. E teremos mais vídeos informativos aí, né? Tanto sobre notícias de jogos, falando sobre o xCloud, sobre o GeForce Now e outras informações aí, né? O que a gente conseguir passar para vocês sobre os jogos, informações, testes, A gente vai passar aqui nesse canal. E então se inscreve aí, que ajuda muito o nosso canal a crescer. Vou deixar os links aí embaixo também, nos comentários, para você seguir nas outras redes sociais. É nóis, tamo junto. Muito, muito obrigado. Até a próxima.